Longe de casa Quando eu chegar aí, você vai estar sorrindo De coração feliz por me encontrar Dentro do caminhão, só pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver Dentro do caminhão, só pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver Em um dia não quis ser substituível Ele nunca desejou ter um amor divino Dentro do caminhão, só pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver Dentro do caminhão, só pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver Dentro do caminhão, só pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver As palavras saem quase sem querer Rezem por nós dois Tomem conta no que vai dizer Elas estão dentro dos meus olhos Da minha boca, dos meus ombros Se quiser ouvir, é fácil perceber Não me acerte, não me segue Sem ver a absolvição Quase a luz onde há evolução Escolha os versos para ser meu bem E não ser meu mal Reabilite o meu coração Reabilite o meu coração Tentei, rasguei sua alma e pus no fogo Não assoprei, não relitei Os buracos que cadei, não quis rever Mas, com o amargo dela Reza valor em mim Não me deu direito de viver em paz Estou aqui pra te pedir perdão Não me acerte, não me segue Não me acerte, não me segue Sem ver a absolvição Quase a luz onde há evolução Escolha os versos para ser meu bem E não ser meu mal Reabilite o meu coração Reabilite o meu coração E não me acerte, não me acerte Se você deixar O impacto é grande demais Cidades inteiras nascem a partir daí E o lento enlouquece ou me faz dormir Cura enlouquece ou me dá um limite Vai com carinho Vai com carinho no que vai dizer Não me acerte, não me segue Sem ver a absolvição Faça a luz onde há evolução Escolha os versos para ser meu bem E não ser meu mal Reabilite o meu coração Música Venha como um arco-víris Recobri depois da tempestade Música No girar de um carrocéu De um parque Ou embarque A garupa de qualquer saudade Vem a linda com uma claridade Música De um sol brotando no canteiro Música Parecendo a própria flor da idade Música Ou metade Música O que foi o nosso amor primeiro Música Oh, butterfly Oh, my butterfly Diga que não vai Dessa vez voar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamboyant Sobre os girassóis do meu jardim Música Venha como um arco-víris E cobrir depois da tempestade No girar de um carrocéu De um parque Música Ou embarque A garupa de qualquer saudade Música Venha linda com uma claridade Música De um sol brotando no canteiro Música Parecendo a própria flor da idade Música Ou metade Música O que foi o nosso amor primeiro Música Diga que não vai Dessa vez voar de mim Música 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 Lua da manhã Céu de flamboyant Sobre os girassóis do meu jardim E ao pegar este avião Eu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Há um teu tempo pra dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu confesso, eu chorava Com saudades de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu amo você Eu amo você, eu amo você, eu amo Longe de você Pois há de ter sobrevivid Em uma chance vou dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo É anjo do meu coração Com carinho pra você Escrevi essa canção Canta agora pra dizer Eu amo você Eu amo 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 Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Me sinto perdido nessa estrada Que eu não sei onde vai dar Quando o sonho acabe em nada Fica difícil caminhar Leire, leire, leire Leire, 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 leire Que noite a saudade me desperta Saio a te procurar Sem seu amor fiquei sem nada Cadê a luz do seu olhar? Leire, 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 leire Eu não contava com isso O sonho virou desilusão Eu nem imaginava a solidão Isso não, isso não, isso não Eu não contava com isso O sonho virou desilusão Você arrebentou o meu coração Que noite a saudade me desperta Saio a te procurar Sem seu amor fiquei sem nada Cadê a luz do seu olhar? Leire, 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 leire Eu não contava com isso O sonho virou desilusão Eu nem imaginava a solidão Isso não, isso não, isso não Eu não contava com isso O sonho virou desilusão Você arrebentou o meu coração Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Meu coração bateu na sorte Dizendo que era você E o brilho nos seus olhos Que eu amava Por uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh linda Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz Nas doidas pós Conquistar você É tudo que eu preciso Você me beija e eu deliro Entrego Eu quero te amar Vamos deixar rolar Esse clima gostoso Oh linda Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz Nas doidas pós Gosto doidas pós Gosto do seu jeito De me abraçar Gosto do seu beijo Sem você não posso ficar Sei que você me quer Toda noite com você Que você me quer Linda Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz Nas doidas pós A meia luz Se inscreva no canal. 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 Enquanto, O meu coração, Eu quero dizer, Enquanto, Sua chuva, Eu amo você, Eu amo você, E não sei, Foi meu coração, Eu, 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 Quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque neste mundo eu nasci pra te amar Não posso mais viver assim Sem você perto de mim Estou cansado de sofrer Não posso ficar na solidão Tá machucando o coração Eu não vivo sem você No dia que você se despediu Abriu aquela porta e saiu Eu comecei a sofrer em todo Agora que você apareceu O meu coração não te esqueceu Eu comecei a sofrer de novo O que eu faço agora sem você Não posso te ter Nem te tocar Sentir o teu sabor Provar do teu beijo Porque você voltou pra machucar Com outro alguém pra me provocar E eu aqui querendo apenas te dar um beijo E eu aqui querendo apenas te dar um beijo E eu aqui querendo apenas te dar um beijo No dia que você se despediu Abriu aquela porta e saiu Eu comecei a sofrer em todo Agora que você apareceu O meu coração não te esqueceu Eu comecei a sofrer de novo O que eu faço agora sem você Não posso te ter Nem te tocar Sentir o teu sabor Provar do teu beijo Porque você voltou pra machucar Com outro alguém pra me provocar E eu aqui querendo apenas te dar um beijo E eu aqui querendo apenas te dar um beijo E eu aqui querendo apenas te dar um beijo